A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, Paulo de Tarso nos ensinando a cada instante, né? Esse nosso programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, entramos no último programa, no capítulo sexto da segunda parte do livro Paulo Estevam, né? O título do capítulo é Peregrinações e Sacrifícios. É o momento que realmente o Paulo decide fazer essas peregrinações divulgando o Evangelho. E realmente com grandes sacrifícios. Trazendo para nós o ensinamento dessas reflexões. O que nós nos sacrificamos para divulgar o Evangelho? Como é que isso funciona no nosso dia a dia? Que cada um de nós reflita, para que cada um de nós aproveita a oportunidade de ser esse divulgador da Boa Nova também, né? Então, na página 356, o Emmanuel fala que depois de breve permanência na capital da Silícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cunhos de Tauro, empreendendo nova etapa da rua de peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta, foram enfrentados pelos missionários que, todas as noites, entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Então, eles aqui sabiam do que estavam fazendo, né? Nessa entrega realmente por esse trabalho. Cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescência, quando da primeira excursão. O Evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A primeira cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali acorrer em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, Paulo demandou listra com ansiedade carinhosa. Então, eles trabalhavam realmente até o limite das forças, né? Numa compreensão do papel deles na divulgação do Evangelho. A cidade de Lóide o recebeu, bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. Dois judeus, dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja, onde os doentes fossem aparados e as crianças abandonadas encontrassem nenhum acolhedor. Paulo regozijou-se. Então, quanta felicidade aí, quanto ensinamento, né? Você veja que mesmo as pessoas que promoveram a lapidação do próprio Paulo, que ao longo do tempo elas foram se convertendo. Como o Saulo se converteu em Paulo. E como nós também, né? Então, a cada dia, é isso que a gente tem que aprender com esse ensinamento. A cada dia é a oportunidade que nós temos para compreender o Evangelho, para colocar na prática, para avançarmos rumo à nossa evolução espiritual. E que a gente não pode deixar passar essas oportunidades. Porque outro dia, a gente estava lendo o livro, né? E vimos que como nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa reencarnação. Muitas vezes nós nem aproveitamos a reencarnação. Ficamos tão distraídos com as coisas materiais, com as coisas passageiras, e que nós não temos noção do desperdício. Então, estudar e aprender com Paulo, é também colocar em prática para nós a utilidade do nosso tempo. E continuando, Emmanuel fala aqui. Naquela mesma noite, houve em Listra, grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa, que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho, e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem com os socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra, estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam, então, a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para um lugar tão distante. Paulo acedeu de bom grado, aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua argüição, invocava os obstáculos e lutas à serba de Jerusalém. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o Evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Timóteo teria de pregar publicamente. Conviveria com os gentios, mas, maiormente, com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram icônio, cheios de coragem e dômita e do firme propósito de servir a Jesus. No espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do Evangelho redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galáxia, demorando-se algum tempo em Antioquia, de Piscíria, onde trabalharam, de algum modo, para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeito. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido em profícuas. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador que defronta as primeiras flores como radiosas promessas do campo. É interessante sobre essas curas, que eram tão comuns nesse momento. O emissário da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galáxia, sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia, quando, uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que ele dizia com amoroso acento. Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos, que esperam no caminho infinito. Essa voz era Estêvão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino, junto do apóstolo dos gentios, o convidava à semeadura em outros rumos. Então, nós vemos aí a presença espiritual, a atividade espiritual maciça nas curas, nas comunicações, no dia a dia. Por quê? O trabalho com Cristo é um trabalho espiritual. Se faz necessário essa intimidade com o mundo espiritual. E essa intimidade, ela se dá através de quê? Das orações sinceras, da prática do bem, do serviço, do servir. Então, muitas vezes, nós podemos ficar, assim, nos sentir distanciados do mundo espiritual, mas isso é de uma decisão íntima, porque o que nos aproxima dos Espíritos é o trabalho. O trabalho sincero no bem, esse devotamento, né? Então, o Emmanuel diz que o valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía, inspirado, Tenho, assim, que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. E falava, desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoitos, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que, por aqui, já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos a vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Então, esse ensinamento do Paulo é interessante, porque nesse local que ele está, ele já esteve antes com Barnabé, foi quando ele foi apedrejado, foi preso e tudo mais. E ele volta agora e vê que valeu a pena aquele sacrifício dele, porque agora já existem essas bases. Mas veja, se ele ficasse aqui, ele iria ser, daqui a pouco, ele iria ser o quê? Um ícone, né? Ele iria ser como se fosse o grande sacerdote ali naquele povo todo. Mas ele viu o quê? Olha, aqui já tem a base, então agora eu vou para onde não tem. Porque o que ele queria agora era servir. Lembra que quando ele era Saulo, lá como rabino, o que ele queria era o quê? Era uma projeção dentro da religião, uma projeção política-religiosa, né? Porque as coisas um pouco se misturam entre a política e a religião e a sociedade. Então, ele fazia ali uma carreira e agora ele está realmente colocando na prática o servir. E o Emmanuel diz que os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrido uma semana, lá se foram a pé procurando a Mísia e, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Então, veja que aqui ele tem essa intuição, né? Dessa voz, é como se ele interpretava como sendo realmente Jesus inspirando-lhe. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se, cansadíssimos, em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico a acenar-lhe ansiosamente exclamando, vem e ajuda-nos. Paulo interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não se empoderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos. Então, esse ensinamento é muito interessante porque ele está tão afinado com o mundo espiritual que ele consegue identificar essas inspirações. E isso sirva de reflexão para nós que quantas vezes a gente tem as inspirações, os Espíritos murmuram para nós, a gente sabe o que tem que fazer, para onde tem que ir, o que deve executar, o que deve iniciar, e muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade ao qual quem perde somos nós. Então, que as nossas inspirações que surjam para dar continuidade ao serviço ou para implantar um serviço que realmente a gente siga essas inspirações e aqui com esse ensinamento do Paulo a gente coloque na prática as inspirações dos Espíritos. E Silas e Timóteo calaram-se respeitosos saindo a rua cheia de sol pela manhã eis que o apóstolo fixo olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas que parecia fazer compras. Paulo aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui? Disse Paulo com grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. o pregador do evangelho apresentou ao médico os novos companheiros. Falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens Lucas a seu turno explicou que havia dois anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. muito impressionado com o encontro deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro bem como a vidência da véspera. E convicto da assistência do mestre naquele instante falava com segurança estou certo de que o senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa precisamos transportar-nos a Macedônia mas estamos sem dinheiro. e aí Lucas fala quanto a isso não te preocupes se não tenho fortuna tenham vencimentos seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus nas suas viagens havia aproveitado todas as oportunidades em prol do evangelho transmitindo a quando se lhe aproximavam os tesouros da boa nova quando contou que estava só no mundo com a partida da genitura para a esfera espiritual Paulo fez-lhe nova observação acentuando ora Lucas se tem encontras sem compromissos imediatos porque não te dedicas inteiramente aos trabalhos do mestre divino gente isso aqui é um grande convite que o Paulo faz ao Lucas né e é bom a gente saber que tem um livro muito interessante que é um livro é de uma autora chamada Taylor Caldwell ela escreveu o livro Médico de Homens e de Almas que é a história de Lucas é muito interessante essa história porque essa escritora ela escreveu esse livro quando ela era muito jovenzinha e ela não publicou porque ela ficou com receio de tantas informações históricas que haviam nesse livro alguém me falou eu não estou lembrada quem mas que o Chico Xavier havia dito que Taylor Caldwell nessa reencarnação como escritora ela foi a mãe de Lucas por isso que ela escreveu esse livro tão rico em detalhes o nome do livro é Médico de Homens e de Almas esse livro foi escrito com tantos requintes de detalhes da vida de Lucas com fatos históricos e essa escritora muito jovenzinha esse livro ficou muito tempo para ser publicado até que muitas muitas dos fatos históricos foram estudados por elas comprovados e tudo mais mas o Chico deu essa dica que ela foi a mãe do Lucas e eu li esse livro é belíssimo eu acho que vale muito a pena ler para também aprender com esse grande missionário que foi o Lucas então continua falando que a pergunta produziu certa emoção no médico como se valesse por uma revelação passada a surpresa Lucas acrescentou um tanto indeciso sim mas há que considerar os deveres da profissão e o Paulo fala mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro até agora tem escurado corpos que de qualquer modo cedo ou tarde hão de perecer tratar do espírito não seria um esforço mais justo com isso não quero dizer que se deba desprezar a medicina propriamente do mundo no entanto essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual então nós já temos a medicina espiritual associação da medicina espiritual que a gente deve ler deve estudar não deve desprezar a medicina da matéria porque o corpo se faz importante para que o espírito habitando o corpo possa dar cumprimento seguimento ao seu planejamento reencarnatório e ao seu progresso espiritual mas nós devemos ter um olhar amoroso para a medicina espiritual essa cura do espírito porque as vezes nós temos um corpo sadio mas com a alma doente e muitas vezes a alma já está curada mas está passando por um corpo doente então que a gente saiba valorizar realmente o que é saúde o que é saúde espiritual se nós já a conquistamos como é que está isso no nosso dia a dia que a gente cuide do corpo mas que a gente cuide do espírito muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima e Tietchan víス an learn k i am a an an Tchau, tchau.